Fala galera, bem-vindo mais uma vez na minha sala pra gente trocar aquela ideia no quadro Me Ajude a Te Ajudar. Infelizmente aqui em Curitiba teve toda essa virada de tempo, né? Então tá frio pra caramba aqui, como vocês podem ver pela minha voz. Tô gripado, tô meio com o nariz trancado aí, então peço a compreensão de vocês aí pra aguentar essa voz foia, beleza? Já selecionei as perguntas aí que então são cerca de 25, 26 perguntas que eu selecionei pra responder pra vocês. Sempre as melhores, que eu consigo passar mais conhecimento pra vocês enquanto eu vou respondendo elas, beleza? Então já deixa o like aqui, porque me ajuda muito nesse outro lado. E vamos lá pra ir aqui pra dentro com a primeira pergunta do Gabriel.eth. Como faço pra transferir algumas criptos da rede da Polygon para a rede da Ethereum? Tem duas formas de você fazer isso. Uma, da forma totalmente descentralizada e duas, você passando por uma corretora. Se você for passar pela corretora, você vai colocar lá na corretora, receber a criptomoeda que você quer pela rede Polygon, ela vai pra corretora, você pega da corretora e depois envia pra rede ETH. Da forma descentralizada, você provavelmente vai pagar um pouquinho mais de taxas, mas aí você não precisa passar por corretoras. Vai lá no wallet.polygon.wallettechnology que você vai conseguir usar a bridge, a ponte entre Ethereum e Polygon. Aí você vai fazer essa retirada. Pra fazer a retirada da Polygon pra Ethereum, demora um tempinho ali, mas você consegue fazer isso daí, beleza? Próxima pergunta do Breno Carbonaro. Ó, um macarrãozinho em Carbonaro aí, ó. Super computadores quânticos e seus ciscos para o Bitcoin, barra, uniswap. Obrigado. Cara, esse negócio de computação quântica tá muito, 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 muito longe ainda disso de fato começar a acontecer e ser um perigo pra criptografia que rege o mercado de criptomoedas. Então tá anos luz na frente e ainda tem muito tempo pra acontecer. Lucas, o que que acontece se a gente tiver de fato esse desenvolvimento, essa evolução aqui da tecnologia dos computadores quânticos? O que vocês precisam entender também e ir pro segundo nível de pensamento é, beleza, a gente tem esse desenvolvimento, essa parte da computação quântica. Porém, a criptografia, ela também tende a evoluir. A criptografia tende a ficar cada vez mais segura. Então vai ter aqui a evolução do computador quântico, assim como a criptografia também vai evoluir, deixando ela cada vez mais segura. Se você pega o roadmap da Ethereum, cara, você consegue ver que lá nos finais eles vão ser a prova quântica, tá, pós-quântico. Ou seja, eles já pensam nisso, eles já estão desenvolvendo iniciativas ali pra que de fato essa computação quântica não seja um problema. Então por mais que ela evolui, a criptografia também vai acabar evoluindo, tá? E é muito caro você ter um computador quântico pra quebrar a criptografia, é totalmente inviável, beleza? Do Felipe Luce, vou colocar assim porque eu não quero errar o nome de ninguém aqui. Esses 4, 3% nas pools de DeFi são mensais. E se no seu curso teria como usar apenas se aplicar suas operações? Cara, aquilo que eu falo, DeFiverse não é sinal, não tem sala de sinal, não tem nada disso, tá? Embora essa pool aqui eu coloquei pros DeFizeros verem como eu faço, porque qual que é o meu objetivo, cara? Eu não quero que você fique dependendo de recomendação, coisas ali que eu tô fazendo. Eu quero te ensinar a andar com as suas próprias pernas, pra você ter resultado com as suas próprias pernas. Então, essa pool aqui de árbitro eu mostrei pra eles que eu estava abrindo e que eu estava fazendo no range, por que que eu tava fazendo aquilo, qual que era o meu objetivo, por que que eu coloquei aqueles valores do range ali, pra eles entenderem como eu faço e aprenderem a fazerem sozinhos. Não é pra replicar o que eu estou fazendo, tá? Embora eu coloque algumas pulas ou outras, não é pra replicar o que eu estou fazendo. A ideia é mostrar o racional por trás, pra que você entenda e consiga fazer sozinho também, tá? A próxima pergunta é do Thiago LGM. Quanto tempo você julga bom para permanecer com a pool? Isso vai depender do seu objetivo com aquela pool e em que direção que o mercado tá tomando. Essa mesma pool de árbitro aqui, eu abri ela no dia 8. Do dia 8 pro dia 9, ela farmou 10 dólares. Do dia 9 pro dia 10, ela saiu pra fora da faixa. Porém, o mercado caiu e tudo. Porém, o meu objetivo com aquela pool era eu gostaria de ainda estar exposto em árbitro e eu não iria desmontar ela, porque a minha expectativa, de acordo com a análise que eu fiz sobre o mercado, ela iria voltar pra faixa de preço. O que aconteceu 10 dias depois? Ela voltou pra faixa de preço e farmou ali, coletou o quadro de taxas que ela tinha coletado daqueles 10 dólares. Então, a pool tá aí com mais de 50 dólares, porque eu esperei, eu tive paciência nesses 10 dias. Se eu não tenho um objetivo concreto, se eu não tenho um emocional bem estruturado, o que acontece? Eu ia desmontar essa pool e ia ter maiores problemas. Então, como você pode ver aí, a pool tá aberta e tá coletando taxas, tá? Então, vai depender do seu objetivo e da sua análise perante ao momento de mercado que você tá olhando. Do Borja.Marcelo, qual é o melhor pool pra fazer stake? Cara, presta bastante atenção nisso daqui, tá? Pool é uma coisa e stake é outra, tá bom? Stake é quando você vai colocar suas moedas pra ajudar na validação de uma rede ou pra ajudar no funcionamento de algum protocolo ou outro. Ah, vou fazer stake da ave lá no protocolo da ave. Você vai ajudar no funcionamento, na liquidez daquele protocolo pra que ele consiga fazer os empréstimos e se tiver algum problema, ele vai usar aquela liquidez pra compro o problema. Por isso que isso é ajudar no funcionamento do protocolo. Vou fazer stake de MX, a mesma coisa, vai ajudar na liquidez lá do protocolo. Agora, eu vou fazer stake de Ethereum, vou fazer stake de outra criptomoeda voltada pra uma blockchain, Polygon. Então, você vai ajudar na segurança da rede, tá? Você vai ajudar as validações ali e vai ganhar recompensas das taxas que estão sendo pagas. Então, são duas coisas bem diferentes. Pool é quando você tem... Aí, falei, ó. Pool é quando você tem uma pool de fato, uma cesta, onde você vai colocar os seus ativos ali, seja em corretoras ou seja até mesmo pool de empréstimos, tá bom? Mas é bem importante você fazer essa distinção. Stake é uma coisa, pools são outra coisa, tá? Gustavo Coach 1. Mano, Lucas, tô com R$4.000 para investir em pool. Cara, tô querendo pegar o DeFi Verso também. Dá? Dá, pô. Se você for entrar no DeFi Verso, vai te sobrar aí cerca de uns R$3.000 na mão. Não espere ganhar valores astronômicos com um investimento de R$3.000 em pool, tá? R$3.000 em pool vai te gerar aí cerca de R$500, R$400. Dá pra fazer? Dá pra fazer, só que não espere ganhar astronômicos, tá bom? É isso que eu gosto de ser totalmente transparente com vocês. Do Juan.lm, quando abre vaga para o DeFi Verso de novo? Cara, o Juan perguntou e várias outras pessoas também estão perguntando quando que vai abrir essas vagas. A gente vai abrir em agosto, tá bom? Tirando o julho agora, em agosto. O link da lista de espera vai estar aqui embaixo na descrição. Então você pode clicar aqui pra você já tá dentro dessa lista VIP e saber quando a gente vai abrir as vagas, tá bom? Então, Ismael CTNJR, o que define a Ethereum emitir mais tokens? Tem uma regra, existe perigo de uma emissão em massa? Cara, quando a Ethereum mudou do Proof of Work para o Proof of Stake, foi justamente pra diminuir a emissão de tokens no mercado. Então, o que define emitir mais tokens? Usabilidade na rede. Quando as pessoas estão pagando taxas para usar a rede, essas taxas são direcionadas para os validadores. Parte delas é queimada e a outra parte é direcionada para os validadores que estão validando aquelas transações, colocando nos blocos e validando ele tudo certinho, tá? Tem uma regra, essa é a regra. Existe perigo de uma emissão em massa? Não, por quê? Porque é de acordo com a usabilidade da rede. E como tem queimas, a Ethereum acaba sendo deflacionada. Quanto mais usabilidade, mais deflacionada ela vai se tornando. Como esse gráfico, inclusive, nos mostra que depois que ela fez a transição do Proof of Work para o Proof of Stake, desde então, a Ethereum vem ficando cada vez mais deflacionada. Vitor Hugo, Underline S, só queria R$ 2,00 por dia. Tava tranquilo pra mim, ensina, cara. R$ 2,00 por dia é muito fácil de você fazer com uma pool de liquidez, tá bom? É muito fácil, por quê? Porque eu ganhei em dólar. Então, se você farma R$ 1,00 por dia, que dá pra fazer com R$ 500,00 em uma pool aí, você consegue isso aí de uma forma até mesmo mais tranquilinha, beleza? A Adriano 2020, duas perguntas sobre Halving, tá? Do Adriano, ele falou o seguinte, com o Halving, quanto que o BTC pode chegar e valer com a entrada da BlackRock? E o Manuel.Specter disse o seguinte, grandes tubarões estão jogando o nosso lado nesse Halving. O preço deve ser maior que o previsto? É aquilo que eu venho falando de toda aquela narrativa, todo aquele contexto que pode contribuir para um possível ciclo ainda mais forte, digamos assim. Vareza regulatória, institucional entrando, Halving no Bitcoin, mandato, política monetária do Fed, tudo isso revertendo a favor de um possível superciclo, tá? Mas isso é uma certa especulação, levando todo esse contexto aqui em consideração. Pode chegar a valer quanto? Se a gente pega o modelo Stock to Flow, baseado na escassez do Bitcoin, você pode ver que nos últimos três ciclos, ele sempre acabou passando do que ele deveria valer de fato, está programado de acordo com a escassez do Bitcoin para ele bater cerca de mais de 250 mil dólares lá em 2025, que normalmente é seis a oito meses depois do Halving do Bitcoin que a gente tem esse pico sendo encontrado. Se for ali em maio de 2024, perto de 2025 a gente deve estar provavelmente encontrando o topo do ciclo, se o ciclo for se repetir. E normalmente eles saem um pouco para fora da faixa, então levado no modelo de escassez do Bitcoin, de 250 mil a 300 mil dólares. Se vai acontecer de fato, a gente vai ter que esperar todo o mercado se desenvolver até lá para a gente ver, tá? Mas isso é o que alguns indicadores nos mostram. Do Mateus Underline Fernandes 11. Eu sou novo aqui, se puder fazer vídeos no YouTube de como fazer uma pool de liquidez, já tem, cara, tem uma live completa sobre isso, vou deixar aqui, clica aqui depois que esse vídeo terminar para você dar uma assistidinha, beleza? Bruno.proto, no Defyverso, Defyzero tem curso da Ledger, não? Tem, tem da Ledger, tem tutorial da Trezor, eu vou regravar a maioria das aulas e cursos ali para deixar numa linha mais cronológica, vai ficar tudo atualizado e eu vou ensinar, principalmente na Ledger, a configurar a 25ª palavra, por quê? Porque mesmo se as suas seed phrases, aquelas chaves privadas forem expostas, eles não vão conseguir acessar os seus fundos, por quê? Porque você vai ter uma passphrase, a 25ª palavra, fazendo a segurança disso tudo aqui, tá? Então a gente tem isso aí também lá dentro. Do Rinaldo Conti, sempre a mesma dúvida, acumulo, sobe, acumulo, cai, quanto e quanto, deve ser quanto e quando realizar, né? Isso vai depender muito do seu objetivo, nos seus investimentos. Acumulo, sobe, acumulo, cai, é a vida, você tem que acostumar e olhar os indicadores a ver a hora certa de fazer uma DCA estar acumulando. Falei lá em novembro do ano passado que para mim aquela era a fase de fundo e estava comprando loucamente. Desde o começo do ano estou falando para vocês e mostrando as narrativas que comprovam que estamos nessa fase de acumulação, boas horas de compra. Quando que é uma boa hora de compra? Quando ele vem retestar essas faixas de bull market. Se você olhar esse gráfico aqui, eu falo muito isso para os defaizeiros, toda vez que ele vem retestar essa faixa de bull market, que são ótimas horas, ótimas oportunidades para você estar pesando mais a sua mão. Quando realizar o lucro? Quando você julgar que o mercado atingiu o seu topo? Ou quando você, ou quando o seu objetivo que você definiu previamente for atingido? Poxa, quando o Bitcoin bater 40 mil, ou quando a Ethereum bater 2 mil dólares, 2 mil e 500 dólares, eu vou vender. Essa é uma forma de você colocar o objetivo. Ou você acumula para o médio e longo prazo, e quando ele chegar no topo do próximo ciclo, você começa a fazer o DCA ao contrário, que é o quê? Porque pequenas vendas, em vez de pequenas compras, você vai fazendo pequenas vendas graduais ali. Mas isso é você que vai decidir de acordo com o rebalançamento do seu portfólio, de acordo com o mercado, de acordo com a análise que você está fazendo no momento de mercado atual. Daniel Underline Carlota. Começando agora, aportando 300 reais em bons ativos. Dá para fazer muita grana no próximo ciclo? Cara, depende de que você está falando que são bons ativos, quais ativos são esses, e o ponto que é bastante crucial aqui é 300 reais mensais. 10, 3 mil mais 2, 600, 3.600 você vai investir ao longo do ano. Então vamos dizer que até o halvo no Bitcoin você tem um ano. Até lá você vai investir 3.600 reais. Não se ilunda, tá bom? Eu sei que às vezes dói, a realidade dói, mas eu não estou aqui para enganar vocês e falar que vocês vão ficar ricos do dia para a noite investindo 300 contos. Não é assim que funciona. O meu conselho aqui é você continuar fazendo isso, aumentar os seus aportes e você fazer uma carteira aqui de uma certa forma diversificada para você ir rebalanceando aqui ao longo do tempo. Mas, cara, é aquilo, tá? Sendo totalmente transparente, 3.600 reais que valorize 10 vezes, não é tanta grana assim no final das contas. Talvez possa ser para você, para alguns, mas construção de patrimônio demora um tempinho aí, tá? Júlio Duilo Lá, de o que é TVL? Total Value Locked, tá bom? O valor é Total Valor Bloqueado, que significa o quê? Quanto de dinheiro tem naquele ecossistema, quanto de dinheiro tem nas pools, nos aplicativos daquele ecossistema, quanto de dinheiro está rondando ali dentro no ecossistema que você vai estar vendo ou no aplicativo que você vai estar vendo. Wendler Underline Soares, como que funciona o IR nesse investimento? Eu só sei sobre trades. Se você estiver falando sobre pool de liquidez, a maravilha está aqui. Por quê? Porque ainda não tem uma regulamentação clara sobre imposto. Então, todas as taxas que você ganha ali nas pools de liquidez, elas são isentas de imposto de renda. Por isso que é bom aproveitar essa fase ainda que a gente está. Porque uma hora ou outra, através, vamos arranjar um jeito de ver como é que isso funciona para tentar colocar o imposto sobre isso, tá? Vocês veem que eu estou meio morrendo aqui, o olho lacrimejando. Então, pô, deixa esse like aí, por favor. Eu estou aqui me esforçando para eu conseguir entregar o meu máximo, mesmo gripado, mesmo ferrado aqui. Half Underline Perasole. LaLedger Nano X. Apareceu, mas NFT da Optimism e airdrop da árbitro. É confiável? Não, mano. Foge, é scan, tá? Porque aparecer na sua carteira, toma muito cuidado. Não interage com aquilo, porque pode ser um pigeon, pode ser um hack, alguma coisa assim. Então, não. Isso aqui, airdrop da árbitro já passou. Não caia nisso, tá bom, família? Pelo amor de Deus. Mateus Costa Underline 00. Você acha que o Bitcoin encontrou o seu topo por agora? Cara, o Bitcoin só vai encontrar o seu topo no próximo ciclo, tá? Não olhe para o curto prazo, já falei. Pega o contexto, pega a narrativa, foca no fundamento, tá bom? Então, por agora encontrou o seu topo? Ele está batendo os 30k, está querendo quebrar aquela resistência. Se tiver narrativas e contexto para a gente conseguir quebrar aquilo, ele vai quebrar e vai seguir. Se não, ele vai ser rejeitado ali, vai voltar para a faixa de bull market, vai voltar para aquela lateralização. Não tem como saber. Vai ter que esperar como é que o mercado vai reagir. Rafa Moraes 90 DPS. Que isso, eu fico uns dias off do Insta e o Fed já taxou o cabelo. Essa aqui é muito boa. Pois é, pô. Por que você já acha que o Bitcoin está subindo aí agora? Eu vendi meu cabelo e comprei tudo em Bitcoin. Balei onda aqui, pô. Estou de sacanagem, mas... Só para ter uma tiração de onda aqui. Rafa Underline M&M Marion. Para quem comprar para o longo prazo, para o próximo bull, você recomenda comprar agora? Aquilo que eu falei, não recomendo nada, tá? São análises e aconselhamentos voltado para o que eu estou fazendo e como estou investindo o meu dinheiro. Então, ah, comprar agora. Era para ter comprado em novembro, como eu estava fazendo. Fase de acumulação agora, mas é sempre você que vai julgar, porque eu não recomendo nada aqui para vocês fazerem, beleza? Roberto Underline JFR. Onde fez a pool de Matic Lidl? Cara, essa pool de Matic Lidl aqui é muito interessante, porque foi aí com 180 dólares, com pouco dinheiro. Ela já está farmando vários dias, coletando taxa todos os dias. Ela não saiu da faixa e está coletando muito aqui. Já tem aí mais de uns 15 dias, 16 dias sendo coletadas. Com esse mesmo pouco capital. E olha o quanto que está rendendo aí, mais de cerca de 3%. Então, eu fiz ela na Polygon, tá bom? E é isso, família. Hoje, tivemos essas perguntas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O link das vagas do Defyverse vai estar aqui embaixo, junto com o meu Instagram, para você conseguir ir lá também fazer as perguntas para mim, para mim responder na sexta-feira que vem. Eu sempre abro quintas, caso que eu changei pergunta, aviso aqui na comunidade do YouTube, para você ir lá fazer as perguntas, para eu selecionar e respondê-las aqui nesse formato de vídeo, beleza? Se você gostou, deixa aquele like maroto, se inscreve aqui no canal, para você sempre receber esses conteúdos de qualidade. E eu vejo você na segunda-feira, que nós teremos mais um vídeo, toda segunda, quarta e sexta. Tamo junto, ótimos lucros, e um ótimo final de semana. Tchau, tchau.